Olá pessoal, olha, trouxeram esse outro carro aqui pra mim, fazer uma lavada nele Olha lá debaixo dos encaixamentos de roda como que está E olha aqui pra você ver a cor que está essa roda Os encaixamentos de roda, olha o corpo do carro Olha os tapetes desse carro Olha o painel